Boa tarde, meu irmão, prazer estar aqui com você e vamos aqui continuar dentro do nosso estudo sobre escatologia. E aqui, meus irmãos, eu quero propor a fazer um breve resumo sobre a segunda vinda, porque nós vimos aí algumas lives falando de vários textos da Bíblia que falam sobre a segunda vinda, falam sobre a Batalha da Magedon, então, pra não fazer um vídeo muito grande, então eu compilei aí, fiz vídeos separados e aqui eu quero fazer um resumo pra fechar esse assunto pra que tudo esteja conectado, tudo seja compreensível. Então, neste resumo, eu quero aqui pontuar com você tudo que estará acontecendo na segunda vinda, como que se dará também o período da Batalha da Magedon. Então, você vai estar acompanhando a sua tela aos pontos que estarão aparecendo, tá bom? Então, vamos lá pra esse resumo, como que será essa batalha final, como será a segunda vinda de Cristo, então, vamos pra esse resumo aí. Primeira coisa, meus irmãos, é que o exército do anticristo irá se reunir no Vale do Magedon, aquele vale que é também chamado de Vale do Magedon, Vale de Ezeel, Vale de Josafá, eles se juntarão lá com a finalidade de varrer Israel do mapa. É a batalha, a última cartada do dragão, a última cartada do falso profeta, do anticristo, eles querem acabar com Israel. O acordo de paz já foi, já ficou pra trás, eles são antissemitas, não querem saber dos judeus, ele quer matar todo mundo, todos os judeus. Então, eles convocam as nações, os exércitos das nações e cada nação vai enviar ali o seu grupo militar para fazer parte dessa batalha final, dessa batalha, dessa guerra ao lado do anticristo. Então, o Brasil vai enviar o seu grupo de exércitos com seus navios, com seus aviões, Argentina também, Peru também, Estados Unidos, Canadá, Paquistão, Austrália, todas as nações serão participantes dessa guerra e terão seus representantes ali para acabar com a nação de Israel. É a solução que o anticristo está querendo dar agora, é acabar com a nação de Israel. Então, o palco da batalha vai ser montado, eles estarão no Vale do Megiddo, no Vale do Amargedon e nós teremos encabeçando essa guerra os reinos do norte, como Rússia, como China, como Cazaquistão, Irã, Índia. Eles estarão encabeçando, parece, essa guerra aí. Eles estarão, de certa maneira, ali na frente dessa guerra. Tanto que hoje, muitos deles odeiam muito já os judeus. Não será diferente no período tribulacional. E daí, o que acontece, então? No momento da guerra, quando a guerra se inicia, Cristo volta, meus irmãos. E como a Bíblia diz, como nós vemos, ele volta, coloca os seus pés no Monte das Oliveiras, fende o monte, porque, pensa no cenário, os judeus estão lá, sendo massacrados por aquele exército, atacando, abusando deles. Então, eles estão sendo massacrados. E daí Jesus volta, racha o Monte das Oliveiras, os judeus passam por ali fugindo, se escondem, e agora Jesus Cristo, ele vai lhe dar a sua atenção com o exército do anticristo. Com o anticristo, o falso profeta e todo aquele exército humano ali. Então, ele liberta o seu povo primeiro. Ele chega trazendo salvação, chega trazendo libertação. E daí, o que acontece? Cristo, então, ele mata o exército mundial no Vale do Egito. E a Bíblia fala que a matança vai ser muito grande ali. Apodrecimento de carnes haverá ali. Um vai matar o outro. Israel também vai matar ali alguns que estiverem ali em Jerusalém. Vai ser uma matança geral, meus irmãos. Um rio de sangue vai ser formado ali. As vestes de Jesus serão salpicadas de tanta morte que Jesus estará promovendo. E é Jesus quem vai estar promovendo. Ele não vai fazer uso de armas, não vai fazer uso de tanques de guerra, não fará uso de jatos de guerra, não fará uso de bombas nucleares, nem bomba atômica. Ele não vai fazer uso dessas coisas. É com o poder da sua palavra, ele vai estar matando todo mundo. É com o poder da sua boca, ele estará matando todo mundo. É ele quem promoverá as mortes. É ele quem vai guerrear. Então, esse rio de sangue vai ser formado também ali no Vale do Megiddo. Quando todo mundo estiver morto, quando a guerra terminar, e vai ser algo que parece um tanto rápido que Jesus Cristo vai vencer aquela guerra, quando terminar, Jesus então convoca as aves do céu, urubus, ave de rapina, abutres, todos para comerem aquelas carnes ali. Por que, meus irmãos, entre os mortos existem militares com patentes diferentes? Você vai ter capitão, vai ter general, vai ter governadores, vai ter reis ali também, vai ter soldados, cabos, vai ter todo mundo ali com patente diferente. Teremos ali também a presença de animais que foram usados na batalha, como cavalos, como camelos, como mulas. Tudo ali que foi usado na batalha será morto por Jesus Cristo e as aves virão para comer aquela carne agora. Tentar fazer uma limpeza ali no Vale do Amargedão. Eles vão comer muita carne. As aves são convidadas agora para este alimento. E assim, os irmãos sabem que onde tem um corpo fedendo, urubu já está voando no céu. Então, quando você olha para o céu e vê aquele urubu rondando com a sua equipe, é que eles estão atrás aí de uma carniça, eles estão atrás de um corpo que está em putrefação, já está cheirando mal, já estão caçando. E vai ser assim lá. Então, o cheiro de sangue vai ser muito. As aves vão se juntar para lá, muitos mortos ali, e eles vão poder escolher que tipo de carne eles querem comer. Carne de reis, carne de servos, carne de animais. O açougue vai estar aberto. E essas aves estarão se alimentando ali. Meus irmãos, o cenário vai ser feio, tá? Não vai ser bonito, não. Não fique pensando que na volta de Jesus o cenário vai ser belo. Vai ser belo a sua vinda. A vinda da igreja. O céu abrindo, sim, isso vai ser belo. Mas as mortes que estarão acontecendo ali vai ser atrocidades. Vai ser algo terrível, horrível de se ver. Evidentemente, nós estaremos com olhos justificados. A nossa mente de justiça vai ser outra. Então, nós veremos a beleza da justiça sendo feita. Mas aos olhos humanos, o cenário vai ser de sangue, o cenário vai ser de morte, vai ser de matança. Então, o cenário vai ser de açougue mesmo. É carne para todo lado, sangue para todo lado. Então, este vai ser o cenário terrível. E as pessoas vão se lamentar. Os povos, quando verem a Jesus Cristo, vão se lamentar porque perceberam. Eu optei, eu escolhi em ficar do lado errado. Fiquei do lado do anticristo e o anticristo não tem poder contra esse aqui, não. O anticristo, ele era poderoso aqui na terra. O falso profeta até milagres fazia. Mas agora eles não podem com esse daí. Esse aí, que é Jesus Cristo, que está voltando, ele é o próprio Deus. Ninguém pode contra ele. Então, eles vão se lamentar. Eles vão chorar. Evidentemente, não irão se arrepender. Eles já tomaram a sua decisão e eles serão mortos. Não haverá um momento de arrependimento, de crer em Cristo na vinda dele, não. As pessoas que optaram por ficar do lado do anticristo, aceitaram a marca da besta, já fizeram a sua escolha definitiva. Inclusive, eles terão o coração tão endurecido que nem se arrepender eles vão. Eles podem até lamentar, podem chorar. Mas não haverá arrependimento em seus corações. A Apocalipse mostra isso para nós. Os terrores na terra estarão acontecendo. Os homens vão sofrer os flagelos e vão blasfemar do nome de Deus. Eles sofrem, eles choram, sofrem com todos os terrores, mas não se arrependem. O texto fala. E mesmo assim, não se arrependeram. Continuam adorando seus ídolos, seus demônios, seus deuses. Continuam adorando o anticristo e não se arrependem. Dureza de coração, meus irmãos. Isso é depravação total mesmo. Então, nós vemos essas pessoas que não se arrependeram. Logo depois desse banquete, logo depois, então, dessa comilança para as aves, o que vai acontecer? Cristo, ele reúne no Megiddo todos os judeus espalhados e convoca todos os povos para serem julgados no Vale do Megiddo. Nós já lemos Joel, capítulo 3, versículos 1 e 2, e o versículo 12, onde Jesus Cristo vai se sentar para julgar as nações. Ele vai convocar todas as nações. Primeiro, os judeus espalhados pelo mundo serão ali recolhidos pelos anjos. É isso que diz Mateus, capítulo 24, versículo 31. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos, e os escolhidos aqui está falando do povo judeu, dos quatro ventos de uma a outra extremidade do céu. Então, eles serão recolhidos e levados, transportados pelos anjos para Jerusalém, para o Vale do Amargedon. Eles vão ser colocados ali, mas não somente eles. Nós teremos também todas as nações, todos os gentios. Eles também serão levados para lá. Eles estarão nesta localidade. Então, Joel, ele diz isso para nós. Eu lerei aqui, Joel, capítulo 3, versículos 1 e 2, que diz assim. Eis que naqueles dias e naquele tempo em que mudarei a sorte de Judá e Jerusalém, porque vai ser mudado. Então, eles estarão sofrendo, mas na vinda de Cristo, a sorte será mudada. O jogo virou agora, na vinda de Cristo. Então, eles terão boa sorte agora. Essa boa sorte tem nome a Jesus. Congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali entrarei em juízo contra elas, por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Então, Jesus Cristo, após a batalha do Amagedon, após ajuntar os seus eleitos, que são os judeus, para lá, agora ele vai juntar os povos para levar neste mesmo vale, que é o vale do Megiddo. O mesmo campo, que foi campo de batalha na guerra do Amagedon, agora será o campo de juízo. Jesus vai sentar no seu trono lá, no trono da sua glória, e ali naquele vale, ele julgará os civis. Se no Amagedon os militares foram mortos, agora os civis prestarão contas a Jesus Cristo ali nessa localidade. Eles vão para lá para prestar contas a Jesus Cristo. E o 12 diz assim, Levantem-se as nações e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Então, Jesus, ele convoca todas as nações, fala para elas se levantarem e para elas seguirem para o vale de Josafá. Então, eles vão ter que, meus irmãos, sair das suas localidades e irem para lá, para o vale de Josafá. Porque é ali, naquele local, que se cumpre Mateus capítulo 25, onde Jesus separa o bode das ovelhas. Então, Mateus capítulo 25, onde os bode e as ovelhas serão separadas, é o julgamento das nações no vale de Josafá. Então, naquela localidade, Jesus pegará os salvos e colocará à sua direita, e pegará os perdidos, ou os réprobos, aqueles que ficaram do lado do anticristo, e colocará à sua esquerda. E o que ele dirá para os da sua direita? Vinde, benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado, desde a fundação do mundo. E eles serão convidados para o reino milenar. Mas para os da sua esquerda, que não creram no seu sacrifício, não se arrependeram dentro do período da tribulação, então ele vai falar, malditos, saiam da minha presença para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Então, essas pessoas serão mortas no julgamento das nações, mas essas outras aqui serão vivas, ficarão vivas, e são convidadas a viverem mil anos dentro do milênio. Mas o que haverá? Essa convocação das nações para comparecerem ali ao vale do Megiddo. Então, na batalha do Amagedon, os militares morreram. Agora, Jesus está chamando os civis para que eles compareçam lá. E lá ele vai fazer essa separação. Quem é trigo e quem é joio, vamos separar aqui, salvar um e matar o outro, condenar o outro. A pergunta que talvez fique na sua mente é, como será esse transporte? Como que as pessoas vão lá para o vale do Amagedon? Como que um brasileiro, aqui no final da tribulação, ele vai se transportar para lá, ele vai viajar até Jerusalém para o vale de Josafá para ser julgado por Jesus Cristo? Bom, eu tenho minha sugestão. Eu acredito, eu acredito que ele não vai por vias naturais. Porque, meus irmãos, nós estudamos que o mundo, no final da tribulação, vai estar um caos. Muitos terremotos aconteceram, chuva de pedra. Você acha que nós teremos muitos aeroportos de pé? Muitos aviões de pé? Pilotos. Você acha que teremos muitos pilotos vivos ainda? Você acha que nós teremos embarcações ainda? Se um dos selos ou uma das taças derramadas no mar destruiu as embarcações? Você acha que nós teremos aí facilidades de meio terrestre ou aéreo para ir para lá? Eu creio que não. O que a Bíblia mostra é que o mundo vai estar um caos, vai estar uma ruína, meus irmãos. As grandes cidades para o chão, para baixo. Você não vai conseguir pegar um avião lá em Congonhas, em Guarulhos, no aeroporto Galberrocha, aqui em Vitória da Conquista, ou na cidade que você está. Bom, provavelmente não, porque vai estar tudo para baixo. Porque a tribulação trouxe a ruína mundial. Tudo foi para baixo. A minha sugestão é que esse transporte acontecerá de uma maneira sobrenatural. Anjos vão levar as pessoas para o vale do Megido. Porque com Israel foi isso. Nós lemos lá em Mateus capítulo 24, 31, que Jesus vai dar a ordem para os seus anjos para reunir todos os eleitos, todos os judeus, que estão espalhados na face da terra e eles vão ser transportados para Jerusalém. Inclusive, Isaías capítulo 60 fala desse transporte. Isaías capítulo 60, versículo 8. Isso aqui é do transporte dos judeus, tá? Isaías capítulo 60, versículo 8, diz assim, ó. Quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas ao seu pombal? Olha só que interessante, mais uma vez o versículo. Quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas ao seu pombal? Lembre que Isaías capítulo 60 está falando da glória da Nova Jerusalém. E não está falando para hoje. Isaías capítulo 60 está falando para o período onde Israel será salva. E nessa salvação, onde Israel será liberta por Jesus Cristo, será salva. Então eles serão transportados milagrosamente para voltarem para a sua terra. E como será esse transporte? Como Mateus 24, 31 diz, pelos anjos. Os anjos estarão levando eles para lá. Então minha sugestão é que os gentios também serão transportados da mesma maneira. Eles não conseguirão fazer uso de meios terrestres naturais, ou naves, ou aviões. Não é por meio naturais assim, mas será por meio angelical. Então os anjos que serão meio de transporte de todas as pessoas para levarem para o Vale do Megiddo. E lá serem julgados então por Jesus Cristo. Então parece que vai ter uma certa rapidez nesse transporte. Porque se depender das pessoas, uma sai aqui do Brasil, outra do Canadá, outra da Groenlândia. Onde estiver espalhado, cada um vai chegar num período muito diferente. Vai ter uma demora muito grande para essa pessoa chegar lá. Então o período seria muito extenso, até a pessoa conseguir um meio de transporte para chegar até ali. Mas pelo que eu vejo, o mundo vai estar em ruínas. Nós não teremos muitos aviões voando por aí. Ou seja, significa que esse transporte tem que ser para o meio milagroso. A pergunta é, mas vai caber todo mundo lá? Será que todo mundo cabe? O mundo inteiro vai caber nesse Vale do Megiddo? Meus irmãos, a Bíblia fala que vai caber. Sabe por que vai caber? Porque serão poucos os sobreviventes da tribulação. Gente, é pouca gente que vai ficar viva na tribulação. A gente vê na Bíblia que muita gente vai morrer no período tribulacional. Nunca houve na história da Terra tanta pessoa morrendo dentro de sete anos. É só na tribulação. Muita gente vai morrer. Inclusive, nós estudamos que em dois versículos do Apocalipse, metade da humanidade morre. 50% da humanidade morre. Então nós vemos em dois versículos, só dois versículos, 50% da humanidade morrendo. Imagine quantos morrerão também em todos os outros terrores da tribulação. Esses dois versículos parecem aquele filme, quem assistiu do Thanos, que estrala o seu dedo e ele tenta fazer um equilíbrio no universo, 50% dos seres viventes, eles desaparecem, morrem. Vai ser assim na tribulação. Em dois versículos, 50% da humanidade morre. E todos os outros vão estar muitos morrendo ainda em outros terrores da tribulação. E é isso que é dito para nós em Isaías também, meus irmãos. Então o homem, ele entrará em extinção. Olha só o que diz Isaías capítulo 13, para você falar que isso não é uma criação da minha mente, é a Bíblia mesmo que está dizendo. Isaías capítulo 13, do 9 ao 13, preste muita atenção nessas palavras aqui. Diz assim, ó. Eis que vem o dia do Senhor, e aqui quando fala o dia do Senhor está falando da tribulação. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Este é o propósito da tribulação, destruir os pecadores. E olha só, converter a terra em assolação. Olha o 10. Porque as estrelas e as constelações dos céus não darão a sua luz. O sol, logo ao nascer, se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Caxigarei o mundo, por causa da sua maldade, e os perversos, por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos violentos. Então Jesus, o período tribulacional, é para assolar a humanidade. E olha o 12. Farei que os homens sejam mais escassos do que ouro, puro, mais raro do que o ouro de ofi. Meus irmãos, percebam que o versículo que está falando, o homem vai ser escasso nesse período. Porque muita gente vai morrer. Quando fala que o homem vai ser mais raro do que o ouro, não é que o homem tem valor mais do que ouro, não. É porque vai ser raro de achar, você não vai ter muita gente achando, não. Serão poucos os sobreviventes da tribulação. Muita gente vai morrer na tribulação, por todos os terrores que estarão acontecendo dentro desses sete anos. É muita morte, meus irmãos, é muita gente morrendo. Por isso que o versículo está falando, farei com que o homem seja raro de achar. Então vai ser raro de achar os sobreviventes da tribulação. Serão poucos os sobreviventes. Muita gente morreu. Ou seja, cabe sim. Cabe todo mundo lá no Vale do Amagedon, lá em Jerusalém. E são com esses que Jesus Cristo vai tratar. E ainda, esses que forem transportados para lá, ainda ele vai fazer uma divisão. Vai colocar a ovelha de um lado e bode do outro. E vai matar ainda os bodes. Ou seja, meus irmãos, serão poucos os sobreviventes. Os civis vivos que vão entrar no milênio. Não serão poucos, mas é a partir desse pouquinho que o mundo vai proliferar, vai crescer. Então é a partir desse pouquinho. Bom, para Deus isso não é novidade. E não é difícil para Deus recomeçar o mundo com poucas pessoas. Primeiro, ele recomeçou o mundo, ou fez o mundo, a partir de Adão e Eva. A humanidade cresceu. Depois ele deu um reset no dilúvio. E a partir de poucas pessoas, oito que entraram na arca, o mundo foi, a humanidade foi crescendo novamente. Ou seja, para Deus não é novidade, não é nada difícil de fazer a humanidade crescer mediante pouquíssimas pessoas. Então aqui, no período do milênio, essas poucas pessoas salvas que entrarão no milênio, elas vão poder casar, dar-se em casamento e elas vão ter a sua prole. Vão ter os seus filhos e os filhos vão se casar e vão crescer. E dessa maneira o mundo vai ser habitado novamente. Porque nós, os salvos, a igreja, nós estaremos lá com corpos glorificados no milênio. E vai se cumprir aquilo que Jesus disse, que no final, ou na consumação dos séculos, eles não se casam, nem se dão em casamento, mas serão como os anjos do meu pai no céu. Então nós não teremos filhos, nós igreja não casaremos no milênio, então você não vai ter a sua prole. Então os únicos que terão filhos serão os que entraram com corpos naturais para o milênio, ou seja, os sobreviventes da tribulação. Eles poderão, então, se casar e dar em casamento. Então aqui está um resumo de como será o período tribulacional, na verdade, a Batalha do Amagedon e a segunda vinda de Cristo. Então aquele gráfico que eu gosto de mostrar para vocês está aparecendo aí na sua tela, mostrando onde nós estamos. Então já estudamos sobre Israel, estudamos sobre a igreja, vimos sobre o arrebatamento, já vimos sobre o tribunal de Cristo, vimos sobre a tribulação e agora nós estamos na segunda vinda de Cristo e a Batalha do Amagedon, tá bom? Então na próxima live o que nós veremos? Veremos sobre o julgamento das nações mais especificamente, porque até aqui então a gente só deu as informações que eles serão juntados ali para serem julgados, vai se cumprir Mateus 25, mas a gente vai então ter uma live mais específica sobre o julgamento das nações, para que nós possamos ter aí o nosso estudo cronológico e escatológico bem montadinho, tá bom? Então se você tiver alguma pergunta, escreva aí nos comentários, se não for pergunta, for um comentário, escreva aí também para que nós possamos estar lendo, contemplando aquilo que você tem a acrescentar dentro do nosso estudo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e a vida de sua família. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e a vida de sua família.